Fala do índio mexicano Guaicapuro Cautemoc, diante de uma plateia de autoridades europeias por ocasião das comemorações dos 500 anos de descoberta da América. Atenção, é um índio mexicano que fala. Eu, Guaicapuro Cautemoc, descendente dos que povoaram a América há 40 mil anos, eu vim aqui encontrar o que nos encontraram há apenas 500 anos. O irmão advogado europeu me explica que aqui toda dívida deve ser paga, ainda que para isso se tenha que vender seres humanos ou países inteiros. Pois bem, eu também tenho dívidas a cobrar. Consta no arquivo das Índias Ocidentais que entre os anos de 1503 e 1660 chegaram à Europa 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata vindos da minha terra. Teria sido um saque? Não acredito. Seria pensar que os irmãos cristãos faltaram a seu sétimo mandamento. Genocídio? Não, não. Eu jamais pensaria que os europeus, como Caim, matam e negam o sangue de seu irmão. Espoliação? Não. Seria o mesmo que dizer que o capitalismo deslanchou, graças à inundação da Europa, pelos metais preciosos arrancados da minha terra. Vamos considerar que esse ouro e essa prata foram o primeiro de muitos empréstimos amigáveis que nós, índios, fizemos à Europa. Achar que não foi isso seria presumir a existência de crimes de guerra, o que me daria o direito de exigir a devolução dos metais e a cobrar indenização por danos e perdas. Eu prefiro crer que nós, índios, fizemos um empréstimo a vocês, europeus. Ao comemorar o quinto centenário desse empréstimo, nós perguntamos se vocês usaram racional e responsavelmente os fundos que lhes adiantamos. Lamentamos dizer que não. Vocês delapidaram esse dinheiro em armadas invencíveis, terceiros reiches e outras formas de extermínio mútuo e acabaram ocupados pelas tropas da OTAN. Vocês foram incapazes de acabar com o capital e deixar de depender das matérias-primas e da energia barata que arrancam do terceiro mundo. Por isso, meus senhores da Europa, eu me sinto obrigado a cobrar o empréstimo que tão generosamente lhes concedemos há 500 anos. E os juros? Não, não vamos cobrar a vocês as taxas de 20% a 30% de juros que vocês impõem ao terceiro mundo. Nós queremos apenas a devolução dos metais preciosos, mais 10% sobre 500 anos. Eu lamento dizer, mas a dívida europeia para conosco, índios, pesa mais que o planeta Terra. E vejam que calculamos isso em ouro e prata. Nós não consideramos o sangue derramado de nossos ancestrais. Sei que vocês não têm esse dinheiro porque não souberam gerar riquezas com o nosso generoso empréstimo. Mas há sempre uma saída. Entreguem-nos à Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica.